Venha conhecer os sofás incríveis da Plenitude Design, todas as lojas, lojas de fábrica através do seu celular. Vá lá no Instagram, arroba Plenitude Design pra conhecer e depois experimentar. Que sofá é esse, Luísa? Sofá Rolex, reclinável elétrico, 100% couro, por a partir de 12 parcelas de 1485. Você merece um Plenitude Design. Tem loja onde? Arujari, Canduva, Campinas, Shopping Dom Pedro, Lar Center ou Raposo Tavares a 500 metros da saída do Rodanel, sentido Cotia. Compre direto da fábrica.